A CIDADE NO BRASIL Antes que a gente comece, você tem plano de saúde? O quê? A cobertura é boa, tipo, tem dentista. Tem hospital aqui perto, é muito longe. Pera, o que você tá? Eu diria que dá uns 25 minutos pra você. Uh, eu te acertei, né? Você tá bem? O que é isso? Então você gosta de brigar. Já ganhou alguma? Ninguém ganha numa luta. O que eu quero? Ele não vai! Aqui não é um hotel, amigão. É, tá bom, já tô saindo. Um amigo me disse pra vir falar com você. Eu tenho uma taberna, em Florida. Ela tem atraído uma clientela meio errada. Eu posso te pagar bem? Eu ia jogar pelo seu carro, ser bem que precisa. Não, eu gosto do meu carro. Dá uma pensada. Eu sei quem você é. É a Wood Dalton. Sou fãzão. Esse cara tá com uma faca embaixo da camisa. É só dar um passo pra trás e acertar ele no rosto. Você consegue. E fala desse segurança. Ele paga de bonzinho, como se fosse seu parça. Mas aí do nada ele parte pro ataque. É um cara bem interessante pra dar real. O Brent quer tirar a taberna de mim. Ele quer construir uma porcaria de um resort pra um bando de ricaços. Já vou te avisando. As pessoas têm um jeito específico de fazer as coisas por aqui. E aí, molecada? Parece que vocês estão tendo uma noite esmagadora. Dalton! Eu tenho uma dica pra você. Não deixa ninguém chegar tão perto. Vou adivinhar. Você vai me ameaçar, falar pra eu sair da cidade. Eu tô achando que você não pode se ameaçar. Quando o Nox entra na parada, aí já era, bebê. Precisa de muito pra me irritar. Mas quando rola... Não consigo deixar pra lá. A galera parece ser bem agressiva aqui. O cara ali é amigo seu? Não, eu só... Quebrei o braço dele. Quebrei o braço dele. Legenda Adriana Zanotto